Há duas comissões do Parlamento para visitar o CITCO para assinar o diretor do projeto, o senhor Alívio Zambrano. Nosso vice, que saiu toda a invitação para o full Parlamento, Engelho, e para nós para o WAC com a fracção do MEP, a Bajaluna, a Bajaluna, a Bajaluna, e para o Brasil, não se entende que não está em viajo, não é possível. Então, é uma lamentação que nós não aportamos junto com o Parlamento, para visitar aqui para perguntar sobre o que está acontecendo. Para nós todos os presentes, para o que está acontecendo. E também para nós terá mais visita sobre o que está acontecendo. Essa reunião com o senhor Alívio Zambrano, a Bajaluna, de Rope Bonteira, ela explica completamente para o Kiko e o interesse de CITCO para portar e refineria aqui na Aruba. Para o Kiko, não quer 3C e azeta aqui de Venezuela, bem processado na Aruba, depois, o TAMANDA é house product, o TAMANDA agora é para o CITCO na América, e nós visita também de outra banda, até nafta, que eu vou mandar aquele produto, que é crudo, e isso eu vou produzir aqui na Aruba, que eu vou mandar à Venezuela. Então, a música que está aqui econômicamente está Rope Viable, está trazendo Rope Beneficio para nós, e é para Rope Tempo, Rope Gasto para nós, que é isso aí completamente, não está on com ele, mas a pergunta é bem de nós partir, está, ok, que tempo nós estamos em movimento no lugar. E na Aruba, ela disse, ok, não está, não tem pedindo packages, não, agora aqui, está na top management, então, é na aprovação, despois de nós, o BIM é pedindo, mas o Cielo Trasilante, não sei se acorda com um lugar para basta tempo assim aqui, bom, e se foral, é trapinando, trapinando com o TAMANDA, então, é o lugar, o acesso que nós temos, para fazer essa inspecção de equipos, então, é isso aí, agora, que está agora inspeccionado, para sobre, bom, para chegar inspeccionado, e vai trapinando com o TRI, por exemplo, então, depois, está causando um acidente, que não tem gente por causa de nada, também, com o TRI aqui, não está trapinando, que não tem como vai assim, make sure, que tem acesso, para todo o equipo, não, para fazer inspecção, então, não se considera isso aqui, com as coisas que eu tenho auto para, lá, eu tenho auto para 5, 6, 10 anos, então, eu tenho visto, eu vou estar fazendo muito auto aqui, que eu tenho que vai assim, eu tenho que vai inspectar cada parte, dia motor, cada parte de auto, para sobre, para abarar, se torta o custo na hora, então, eu tenho que ver todos os cintos, para ficar mais seguros, eu tenho que cober, eu tenho que clara o silbo, eu tenho que clara o gás, eu tenho que clara o percento, para colocar, e tem o atento que vai dar, senão, vai ter um atento com isso, que tem problema, que é isso aqui, o mesmo custo, refineria, e refurbishment, aqui, não está, um turno, turno, não se conhecer, fica algo, plenar, é bom, aqui, Aqui que trabalhou o mantenimento, mas agora sim, eu trabalho com plantas, a cintura trabalhou aqui, eu trabalho com plantas. Eu não amareci, eu não tenho um projeto, não tenho um projeto, mas eu tenho um projeto novo, eu tenho um design novo, e eu tenho um refurbishment, incluindo o turnaround, e o projeto, no caso aqui, e o refurbishment, eu tenho um detalhe, que detalhe de trabalho, como eu sou, o Arásio e Edena. Então, você sabe que a turma, basta tempo, e, segundo, nós podemos compreender, nós vamos fazer o trabalho, depois de março, para o Unione, e outro ano, nós vamos fazer o trabalho, mais uma visão e Edena.